Música Entidades se reúnem para discutir sistema municipal de saúde de Belém. Cresce o número de automóveis nas ruas de Sinop, no Mato Grosso. Em Rondônia, mulheres de policiais fazem protesto. Desmantamento na Amazônia Legal cai 11% em um ano. As últimas informações sobre o plebiscito que decidirá sobre a divisão ou não do Pará. As dicas para o seu fim de semana na Agenda Cultural. E o bate-papo com a banda Acorda Alice. Agora, no Nazaré Notícias. Música A situação do sistema municipal de saúde de Belém tem sido alvo de discussões de vários setores da sociedade. O Observatório Social de Belém, a OAB e a CNBB realizaram uma audiência pública para debaterem e buscarem soluções para os problemas de saúde na capital paraense. O tema da discussão envolve a cooperativa AmazonCop, a prefeitura de Belém, os cerca de 350 médicos da referida cooperativa que prestam serviços ao município e à população da capital, que pode ser a maior prejudicada. O Observatório vê com certa preocupação a possibilidade de faltar médicos exatamente na noite de Natal, no dia de Natal. Então, foi nesse sentido que se organizou com a sociedade civil, a OAB, CNBB, OCB, Programa de Voluntariado da Classe Contábil, a Rede Nossa Belém, no sentido de nós discutirmos, chamarmos a SESMA para que ela pudesse apresentar o plano que assegure a continuidade dos serviços de urgência e emergência no município. O presidente da AmazonCop fala da decisão judicial que a cooperativa está cumprindo, mas afirma a falta de responsabilidade por parte do município de Belém quanto ao repasse financeiro firmado em contrato. Atendendo ao chamado, mesmo sem contrato, entendendo a necessidade da população, nós trabalhamos o mês de abril, parte do mês de abril, sem contrato, enquanto se discutia cláusulas contratuais. Nós trabalhamos o mesmo assim, para que a população não sofresse as consequências da falta de profissionais. A audiência contém uma crise na saúde em Belém, evitando o apagão médico, pretende impedir que os profissionais da área de saúde que atuam nos serviços de urgência e emergência paralisem as atividades no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Em decorrência à crise na saúde do município, hoje alguns prontos-socorros tiveram o número de médicos reduzido, como Bengui, Guamá e pronto-socorro da 14. No último dia 24, o juiz da primeira vara da Justiça Federal, Alexandre Medrado Sampaio, obrigou a cooperativa a continuar o serviço por mais 30 dias, prazo dado ao município de Belém para que regularize os pagamentos atrasados. Segundo o presidente da AmazonCOP, a situação chegou ao limite. A secretária de saúde do município participou da audiência e, entre outros assuntos, falou que quando assumiu a Secretaria de Saúde, encontrou muitos contratos vencidos. Disse ainda que quanto à dívida com a cooperativa, o município procurou até o Estado para uma solução. O contrato entre AmazonCOP e Prefeitura de Belém, que começou com 180 mil reais, hoje ultrapassa 1 milhão e 800 mil. Fizemos, enxugamos a máquina administrativa e ainda estamos, inclusive, nesse processo, chamando ali o empatado, os convencedores, para ver como é que nós vamos trabalhar aí daqui pra frente. Aí fomos em busca de recurso, vamos até lá, explicamos, mostramos todo o nosso saldo sanitário, dentro da transparência e ali, naquele momento, houve um comprometimento. Despesas com empregados domésticos foram algumas das que mais contribuíram para o aumento da inflação. A alta foi de 1,33%, aliás, 1,36%. A inflação subiu 0,52% de outubro para novembro, na medição do índice de preços ao consumidor amplo. Também ficaram mais caros os grupos de artigos de residência e comunicação. Já o litro da gasolina ficou 0,25% mais barato no mês passado. Na maior parte dos centros urbanos da Amazônia, é crescente o número de carros que entra em circulação diariamente. Na cidade de Sinop, no Mato Grosso, algumas vias foram alteradas para permitir a circulação dos veículos. Nas ruas é visível a população de automóveis. Tanto é que o modelo de estacionamento da principal avenida da cidade teve que ser alterado. O comentário é muito positivo. O que eu posso garantir para você é que a gente constantemente tem ouvido que agora ficou muito bom, que está sobrando vagas. Não é para menos. A cada dia, cerca de 17 veículos entram em circulação em Sinop, popularizando as ruas e tomando espaço. 2010 já tinha sido um ano fantástico em vendas para a nossa cidade e região. Agora, 2011, bateu todos os recordes possíveis de vendas. No mercado de carros usados, Sinop também se destaca. Ao todos, são 30 revendedoras registradas. E elas dividem a parcela de mais de 700 carros negociados por mês. Somando tudo, entre novos e usados, mais de 40 veículos depende de uma nova documentação todos os dias. Termina hoje as inscrições para o processo seletivo 2012 da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Os candidatos devem se inscrever no site da instituição www.ufopa.edu.br. São 1.200 vagas, sendo 50 reservadas para candidatos indígenas, por meio de processo seletivo diferenciado. Para a seleção, a UFOPA utilizará o resultado do ano de 2010 ou 2011 do Enem, a ser indicado pelo candidato no momento da inscrição. Em Giparaná, as mulheres de policiais militares fizeram um protesto nesta quinta-feira. Mais informações com a nossa equipe de reportagem em Rondônia. O movimento das esposas dos policiais militares iniciou ontem, em frente à primeira companhia de polícia ostensiva, que fica localizada no segundo distrito. Elas pedem ao governo 44% de realinhamento. Segundo informações de uma das esposas, o fim do movimento só vai ocorrer depois de uma negociação com o governo. Enquanto isso, os policiais vão permanecer no quartel. Segundo informações dos integrantes do grupo de familiares, a promessa foi de ter aumentos graduais neste ano e em 2012. Mas o governo apresentou uma contraproposta para 12,6% em três vezes nos meses de janeiro e outubro de 2012 e abril de 2013. Muitos familiares estão indignados com a proposta. Enquanto a negociação não for aceita entre as partes, elas vão permanecer no local. Nenhuma das esposas quiseram dar entrevistas por motivos de cautela. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou as novas diretrizes para o rastreamento de medicamentos no Brasil. O acompanhamento será feito por meio de um código nas embalagens dos remédios. A trajetória dos medicamentos será acompanhada desde a produção até a venda nas farmácias. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 11% de julho de 2010 até agosto deste ano. Mato Grosso e Rondônia foram os únicos estados que tiveram alta no desmate. O desmatamento na Amazônia Legal atingiu área de 6.238 km² entre agosto de 2010 e julho de 2011. Uma queda de 11% na comparação com o período de agosto de 2009 a julho de 2010. Provavelmente aos processos e as políticas de fiscalização. Desde 2004, esse processo de fiscalização tem ocasionado uma queda nessa taxa. Então, provavelmente, essa diminuição hoje para as taxas de 2010 e 2011 se deva a isso. Essa é a menor área desmatada no período desde que o sistema PRODES começou a monitorar o desmatamento na região em 1988. O PRODES é um projeto de monitoramento do desflorestamento da Amazônia Legal Brasileira. E ele visa o quê? Ele visa observar e mapear áreas de desflorestamento corte e raso. Aquelas áreas onde a população, onde alguém cortou, desmatou e não deixou nenhuma árvore em pé. Então, ao longo desse mapeamento, houve o quê? Um contínuo, o que a gente já vai chamar de monitoramento, desse desflorestamento. E está concomitante com o projeto Terra Classe, que é o projeto que hoje já qualifica. Enquanto o PRODES diz se desmatou ou não desmatou, o Terra Classe hoje já começa a qualificar isso. Desmatou para quê? Para pasto, para agricultura? Além deste projeto, existe o sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que permite enviar alertas de desmatamento para os órgãos fiscalizadores. É o projeto DETER, é o projeto de monitoramento de desflorestamento em tempo quase real. A cada 15 dias, de acordo com a disponibilidade de imagem, ou seja, áreas que não tem nuvem, o INPE gera dados e esses dados vão direto para o pessoal do IBAMA, da área de fiscalização, e eles promovem visitas a essas áreas onde há um alerta. Olha, nessa área pode haver um cote raso, nessa área está iniciando um desflorestamento. Então eles têm esses dados em mãos e vão para campo para fiscalizar. Desde o início desse projeto é que a taxa de desmatamento começou a diminuir. Entre os estados que estão no topo da lista dos maiores desmatadores, o Pará está em primeiro lugar, com 2.870 km² de área desmatada, num período que vai de agosto de 2010 a julho de 2011. Um título que não nos orgulha, mas para entender essa realidade, há que se levar em consideração alguns fatores. Primeiro porque o Pará tem a grande totalidade de sua área possível de mapeamento. Então, a taxa se deve, provavelmente, às fronteiras de expansão, e também porque os outros estados possuem áreas de nuvens, cobertas por nuvens, onde o mapeamento não é possível. Então, provavelmente, essas variações, esses casos, podem ocasionar esse valor um pouco mais alto da taxa do Pará. Mas há que haver uma fiscalização, uma observação maior sobre esses dados, sobre essas áreas onde o desmatamento é maior, no estado do Pará, para poder entender melhor esse processo de desmatamento. Das regiões que mais desmatam no estado, estão o Novo Progresso, São Félix do Xingu e Redenção. A Advogacia Geral da União pediu o afastamento do procurador da República Felício Pontes Júnior do caso das usinas de Belo Monte, no Pará, e de São Luís do Tava Jós. A advogacia alega que o procurador extrapolou sua jurisdição enquanto agente público e agiu de forma parcial e pessoal em relação a Belo Monte. Segundo Felício Pontes, pela Constituição Federal, cabe aos procuradores a defesa dos povos indígenas. E você acompanha a seguir as últimas informações sobre o plebiscito que decidirá sobre a divisão ou não do Pará. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com a banda Acorda Alice. No próximo domingo, os eleitores do Pará participarão do plebiscito que decidirá sobre a divisão ou não do Estado. Os dois dias da votação, aliás, há dois dias da votação, os paraenses ainda têm dúvidas sobre o processo. Para ajudar a esclarecer algumas questões, nossa equipe de reportagem conversou com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, André Bassalo. Todos os eleitores com domicília eleitoral no Estado do Pará deverão comparecer às urnas no próximo dia 11 de dezembro para o plebiscito que decidirá ou não a divisão do Estado. A nossa equipe foi às ruas para conhecer as dúvidas mais frequentes dos eleitores. E o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, André Bassalo, está aqui ao meu lado e vai esclarecer algumas dessas dúvidas. Meu nome é Sandra Maria Leal de Lima. Eu gostaria de saber o que acontece se o não ganhar. Ao resultado do plebiscito, a consulta for pelo não, todo o processo se encerra aí na consulta popular, no exercício da democracia direta. Mas se o sim para os dois Estados desmembrados, ou apenas para um deles, passar o resultado, trouxer o sim, então se inicia aí uma segunda fase do processo, que é a fase do exercício da democracia indireta, onde os nossos representantes, então, recebendo o comunicado do TRE, primeiramente a Assembleia Legislativa do Estado, vai homologando o resultado, encaminhar para a Câmara Federal, a Câmara Federal, ouvir do Senado, editar uma lei complementar, e aí essa lei complementar segue até a sanção da Presidenta da República. É a segunda fase do plebiscito. A segunda dúvida é do Kleber Ferreira, ele é funcionário público. Observe. Minha dúvida é, eu como funcionário público, se eu não votar, existe alguma penalidade? Vamos por partes. Primeiro, a eleição é obrigatória. É como uma eleição ordinária, todos aqueles que têm cadastro eleitoral são obrigados a votar, sob pena de sofrerem restrições, restrições pessoais, não tirar passaporte, não tomar posse, não exercer cargo público, não tomar posse de concurso, enfim, todas as restrições normais de uma eleição. Agora, se só justificar, e justificar de modo correto, não sofre nenhuma penalidade. Ao contrário, é exercer o voto, é justificar a impossibilidade de fazê-lo. Agora, a próxima dúvida é da Olindina Guimarães. Eu gostaria de saber se as pessoas de 60 anos para cima, posso assim dizer, se são obrigadas a votar nesse plebiscito. Como eu disse anteriormente, o plebiscito, em termos de regras, é como uma eleição ordinária, uma eleição normal. Então, se você não é mais obrigado, já tem mais de 70 anos, e não é mais obrigado a comparecer para votar, na eleição ordinária também assina o plebiscito. A próxima dúvida é da Janil da Puga. Ela levanta uma questão. Eu gostaria de saber, quais são os documentos necessários para o dia da votação? Se tratando de uma eleição regular, os documentos são aqueles mesmos que você, eleitor, já levou na eleição para governador, na eleição de prefeito. É documento com foto, que não necessariamente precisa ser o título de eleitor, pode ser carteira de habilitação, carteira de identidade. Está certo? O documento com foto, que você possa identificar o eleitor junto à ficha, o cadastro eleitoral. A última dúvida é de Paulo Macedo. Qual a necessidade de fazer isso para o plebiscito? O plebiscito vai acontecer em razão de uma proposição feita na Câmara Federal. A Câmara Federal aprovou a proposição. O decreto legislativo foi endereçado ao Tribunal Superior. O Tribunal Superior recebeu o decreto legislativo nos termos da Constituição Federal, do artigo 18, parágrafo 3º, combinado com os outros dispositivos, então encaminharam para a realização da consulta plebiscitária. Mas, em verdade, nós só estamos cumprindo aqui uma determinação contida num decreto legislativo que veio da Câmara Federal. Além dessas orientações, existem outras questões que o Tribunal Regional Eleitoral gostaria de esclarecer para os eleitores? Bom, eu entendo o importante, na verdade, não é nenhum esclarecimento, é um pedido. Entendo o importante, pedir aos eleitores, a eleição é obrigatória, a eleição é importantíssima para a divisão do Estado do Pará. Nós vivemos num período de chuva, dificuldades de acesso, então que o eleitor vá cedo, na primeira hora da manhã, munido do seu documento com foto, munido das anotações sobre a sua escolha, vá de uma manifestação silenciosa, não use camisa, não use qualquer adorno que possa provocar algum distúrbio e que compareça e exerça seu voto regularmente no dia 11. Obrigada, juiz. E lembrando que quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, mas ainda dentro do Estado do Pará, deve justificar o seu voto no mesmo dia. E quem estiver fora do Estado, tem até o dia 9 de fevereiro de 2012 para justificar o seu voto na sua sessão eleitoral. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E no domingo, dia do plebiscito, estará em vigor a portaria que proíbe a venda ou o fornecimento de bebidas alcoólicas por estabelecimentos comerciais e por vendedores ambulantes. A chamada Lei Seca estará em vigor a partir da meia-noite do sábado até às 18 horas de domingo. A campanha de Natal da Arquidiocese de Belém é realizada pelo segundo ano consecutivo. Todas as paróquias estão arrecadando alimentos que serão doados a comunidades carentes. A Igreja de São Raimundo Nonato realizou ontem o segundo grande dia de arrecadação. Informações com a repórter Carolina Guimarães. A campanha Belém, a Casa do Pão, já está arrecadando alimentos para doar para as pessoas carentes. Aqui na paróquia São Raimundo Nonato, a arrecadação acontece pela segunda vez. Está aqui ao meu lado a Eliana Kemper, que é assistente social, está coordenando a campanha este ano. Eliana, qual é o objetivo da campanha? Olha, primeiramente, a gente agradece a Deus por este trabalho em que a paróquia de São Raimundo Nonato há mais de 15 anos vem realizando esse trabalho de solidariedade às famílias mais carentes. E hoje, através da Arquidiocese de Belém, a Cáritas, nós estamos na campanha, juntos, em uma só unidade, em um só coração, para podermos solidarizarmos com as que mais precisam. Aqui nós temos representantes das comunidades, eclesiárias de base, das pastorais, os idosos, todo mundo unido num só ideal, com esse objetivo para que no Natal não falte pão na casa daqueles que mais precisam. Está aqui ao meu lado também a Lúcia Rodrigues, que faz parte da paróquia. A Lúcia, a campanha Belém, a Casa do Pão, acontece pelo segundo ano consecutivo, mas a paróquia já vinha arrecadando esses alimentos anteriormente? Já, a gente já vinha nos arrecadando há 13 anos, desde aquela campanha que teve a fome zero, nós estamos, desde essa época, arrecadando alimento e não paramos. É um trabalho gostoso, que só de fazer, dizer que é para doações de famílias carentes, ajudar o próximo, a gente trabalha de coração, e todo mundo trabalha de coração aqui. Quantas famílias devem receber essas cestas básicas? A gente está prevendo para mil, mas às vezes vem de outros bairros, a gente acaba contribuindo com eles, doando até quase 1.500 cestas. Antes do dia de entrega, haverá outros dias de arrecadação? A gente está prevendo, se nós não fizermos hoje tudo, dia 11, pela parte da manhã, antes de irmos voltar, nós vamos fazer também a nova arrecadação. Obrigada, Lúcia. E o dia de doação acontece no dia 17 de dezembro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A nova diretoria da festa de Nazaré toma posse hoje em Belém. Também será apresentado aos paraenses o tema do sírio de 2012, escolhido pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Corrêa. Este ano, o sírio de Nazaré reuniu nas ruas da capital paraense mais de 2 milhões de pessoas. E você acompanha agora as dicas do Nazaré Notícias para o seu final de semana na Agenda Cultural. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, realiza em Belém a exposição Ver o Peso. Para despertar as sensações táteis, olfativas e visuais do público, a exposição utilizará recursos multimídia. Assim, o visitante terá a sensação de estar no próprio mercado. Amanhã, é o lançamento do documentário Mora na Filosofia, que conta a história de vida do filósofo paraense Benedito Nunes e reúne depoimentos de quem viveu com ele. O Grupo Gruta reestreia o espetáculo Alteotas no Teatro Cuíra. Completando 43 anos de formação, o grupo renova o espetáculo que conta a história de dois amigos de infância que se reencontram depois de muitos anos. A 38ª edição do Encontro de Artes de Belém termina hoje com programação especial. A orquestra e na arte se apresentam às 8 da noite no Teatro da Paz. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro. A Academia Brasileira de Letras tem uma nova presidente. A escritora Ana Maria Machado foi eleita aos 70 anos para o exercício de 2012. A posse será no dia 16 deste mês em solenidade na ABL no Rio de Janeiro. Ana Maria Machado faz parte da Academia desde 2003. Música e animação dos anos 80. A banda Acordalice leva ao clima oitentista nas noites de Belém e completa seis anos. A banda é a nossa convidada de hoje no Bate-Papo Musical. O Bate-Papo Musical desta semana está mais exageradamente oitentista do que nunca. Que por sinal é o nome do show da banda Acordalice e a gente vai conversar aqui com o vocalista e podia chamar de líder da banda o Marquinho. Bem Marquinho, primeiramente como é que começou a Acordalice? Na verdade a Acordalice o embrião dela era uma banda autoral e o nome inclusive é oriundo de uma música nossa chamada Acordalice e a ideia em princípio era fazer uma banda autoral mas na época eu sou o único remanescente da primeira formação nós éramos todos trintões e todos amantes da música dos anos 80 então durante os ensaios a gente ficava brincando de tocar também músicas dos anos 80 rock, nacional principalmente e aí a gente acabou compondo um repertório que era voltado para esse perfil esse estilo de música tem sido então a trajetória da banda até que onde vocês têm se apresentado como é que é a resposta do público a gente praticamente já se apresentou acho que 80% dos bares de Belém bares, boates casas de show fazemos muito eventos particulares aniversários formaturas casamentos e a receptividade é muito boa pelo seguinte a cultura dos anos 80 bem no começo a banda tinha um público muito voltado para o pessoal que viveu os anos 80 então era um público meio seleto era o pessoal acima dos 30 20 e poucos anos e o pessoal mais jovem não acompanhava a partir do momento que a gente começou a tocar em locais com público mais eclético e lá tem um público que vai a galera de 18 anos para cima então a gente passou a ter também uns seguidores digamos assim uns fãs mais jovens um detalhe que parece até engraçado é vocês tocarem também música infantil como é que o público recebe essas músicas infantis dos anos 80 olha o pessoal mais conservador as vezes dá uma criticada assim né mas a gente não se incomoda não porque o importante é se divertir eu falo que a banda cordalista não é a melhor banda de Belém mas é uma das que mais diverte o público e tocar música infantil é legal porque a gente na verdade põe uma pegada rock and roll na música a gente pega uma música por exemplo da Xuxa que pode parecer assim tocar a Xuxa né mas a gente impõe uma pegada rock and roll muito dançante né e acaba contagiando a todos até os que acabam começam criticando depois acaba entrando na onda também Música Marquinhos muito obrigado sucesso para a banda que vocês continuem todo esse sucesso que vocês tem feito até aqui e a gente se despede deixando vocês com mais uma voltinha aí no túnel do tempo Nazaré Notícias volta na próxima segunda-feira até lá O-O-O-O-O-O-O-O-O